Vendo todo esse ambiente aqui, meu amigo Gilbaldo A poesia com o título Parei E nessa a gente menciona o nosso ilustre poeta Gonçalves Dias Imagine você parado ali em frente ao semáforo Pegando no seu veículo ou mesmo a pé Parei Parei no trânsito de dia E vi os passantes em passos de correria Estudantes, políticos E comerciantes O aposentado espera bem animado Na panorâmica A imagem do poeta Da princesa Caxias O filho ilustre Gonçalves Dias E faz lembrar Do canto do sabiá Ao balançar da imperial palmeira Na praça Os casais se abraçam As crianças brincam Ao alcance da vista A promotoria O cartório da Isaura A espera do passageiro fiel Muitos mototaxistas Então observa a fachada do descanso de muitas jornadas O monumental prédio do Encelso Hotel Ao alcance da vista A casa da justiça Os movimentos do calçadão Camelôs, vendedores e até doutores Nas portas das lojas Os locutores narrando cada promoção A acústica É bem auditiva O som da alternativa Nessa via expressa Das cifras Bem no centro Da literária cidade Espera-se o ápice Caminhei Em vislumbre Pensante Pare Quero declamar Também a poesia Luar Caxias